Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao cadastro da cidade. Ficou eu devendo de fazer a operação de excluir e a operação de editar. A operação de excluir pessoal é idêntica à operação do estado. Então eu não vou gastar muito tempo nisso, eu vou meio fazer um copia e cola mesmo. Espero que vocês já tenham assimilado. Caso queira mais detalhes a respeito de exclusão, eu recomendo ir na aula de exclusão do estado. A exclusão é bem similar em todos os casos. O que muda mais um pouquinho é mais a operação de salvar. E você fazendo salvar, você está fazendo já o editar, então bem tranquilo. Vamos começar então a fazer aqui. Então eu vou começar pelo campo, pelo cidades. Então eu vou lá do estado e já vou copiar e vou alterar o que eu preciso. Então lá no estado, eu já vou pegar aqui o meu comandbutton de excluir. Eu já vou copiar e vou colar aqui dentro das opções. Aí vou alterar o que eu preciso. O ícone vai ser trash mesmo, vai ser a lata mesmo. O actionListener quer dizer que eu preciso criar um método. E só que esse método vai ter que ser da cidade. Então vamos lá no cidade be e vou criar aqui o método. Public void excluir. Lembrando que o excluir faz uso do actionEvent. Então actionEvent. Lembrando, o actionEvent do JavaX. Evento. Então eu vou só declarar ele aqui. Daqui a pouco eu volto para mexer com ele. Então aqui eu vou, na verdade, usar do cidade be, ponto, ou excluir. Beleza, pronto. O update é o mesmo. Eu quero atualizar a mensagem, que é esse daqui. E quero atualizar a minha tabela. Então quando eu excluir, eu quero que do form listagem a tabela seja atualizada. Que é essa tabela aqui. É essa tabela aqui. Beleza, mesmo princípio. Aí eu preciso criar o pconfirm. O header vou deixar igual. Confirmação. Vou só trocar o message. Então aqui eu vou colocar deseja excluir a cidade. Vou colocar isso daqui. O ícone, vou deixar o ícone de alerta mesmo. Aqui no f attribute, eu vou trocar o nome, porque não é mais estado. É cidade selecionada. No value, o meu cursor, ele não é um cursor de estado. Ele é um cursor, tá? Ele aqui, ó. De cidade. Então eu vou colocar aqui, cidade. Beleza. Fiz a primeira parte. Aí, eu preciso fazer o confirm dialog. O confirm dialog, ele é idêntico. Então esse aqui não muda nada. É só copiar e colar na cara dura mesmo. Então eu vou vir aqui e colocar, para ficar igualzinho no padrão, fora do data table. Então eu vou colocar aqui, fora do data table. Esse aqui fica tudo igual. Não vou mexer em nada. Agora, eu vou ter que implementar a exclusão. Vamos lá no estado bin. E eu vou copiar esse trycat que está aqui, ó. Inteiro. Vamos lá no cidade. E vou começar então. Então aqui na linha 94, na verdade é cidade. A conversão, o casting é de cidade. Aqui não é estado selecionado. Aqui eu chamei de cidade selecionada. Então, beleza. Aqui eu não vou usar o estado down. Eu vou usar o cidade down, né? Porque eu quero excluir uma cidade. Cidade down. E daí, eu vou chamar o excluir em cima do cidade down. Mandando excluir a cidade. Lembrando que eu tenho que recarregar depois as cidades. Então eu vou vir aqui. Cidades recebe cidade down. Ponto listar. Aí eu vou trocar a mensagem, né? Cidade removida com sucesso. E ocorreu um erro ao tentar remover a cidade. Pronto, ó. Tá feito o nosso excluir. Vamos testar só para vocês verem. Botão direito. Room S. Room Server. Essa videoaula, pessoal, vai ser a última que eu vou fazer da exclusão, tá? Porque como vocês perceberam, a exclusão é idêntica. Tanto faz se eu tenho chave estrangeira ou não tenho. Só se em alguma videoaula eu sentir necessidade. Mas os próximos excluir vão ficar como desafio para vocês estarem fazendo. Então, por exemplo, vamos excluir aqui, sei lá, Arapoti do Paraná. Vou vir aqui, vou clicar na lata. Deseja excluir a cidade? Sim. Eu vou ter, esqueci de pôr uma interrogação. Deixa eu ver se no status eu coloquei na pergunta. É, porque eu fiz a pergunta ali, aqui eu coloquei e faltou a interrogação aqui. Pronto. Então, agora voltando aqui, eu vou vir aqui em Arapoti. Vou clicar na latinha. Sir. Pronto, ó. Recidade removida com sucesso. Então, perceba que fazer o remover é quase idêntico. Aonde é cliente, tem hora que é produto, tem hora que é carro, tem hora que é aluno. Ou seja, então eu não vou ficar nas próximas videoaulas gravando mais o excluir. Fica aí como um exercício para vocês. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula, que era o objetivo, mostrar como excluir quando eu tenho uma chave estrangeira. A gente se vê na próxima, então, onde eu vou fazer o editar e com isso a gente fecha o cadastro da cidade. Abraços, até a próxima.